E pra você participar com a gente é muito fácil, é só seguir nas redes sociais, Youtube, Instagram, Twitter, Programa Bahia Motor, aproveita e me segue lá também, viu? Leo Bala Oficial no Instagram. Olha, moçada, tá na hora de falar de novidade, porque vem aí o Salão do Automóvel 2018, vai acontecer lá em São Paulo, são mais de 30 marcas e 500 carros pra você. E muitas novidades, hein? A festa de lançamento aconteceu nessa semana, e você confere agora com a gente. Principal evento do segmento na América Latina e um dos maiores salões do mundo, o Salão do Automóvel de São Paulo realizará sua 30ª edição entre os dias 8 e 18 de novembro, no São Paulo Expor, ampliando as experiências e atrações para o público. Essa semana foram apresentadas as marcas que estarão nesta edição do evento, e prometem movimentar o mercado brasileiro nos próximos anos, novas experiências e muito entretenimento para todos os públicos. Serão 30 marcas de veículos que apresentarão mais de 500 carros, e mostrarão em primeira mão para os brasileiros as novidades que devem chegar ao mercado nos próximos anos. O Salão do Automóvel é a principal plataforma de ativação de marcas no ano de 2018, e a cada edição ampliamos as possibilidades dos apaixonados pelo universo automotivo participarem de experiências diferenciadas e interativas. A organização espera receber mais de 700 mil pessoas que terão a oportunidade de conhecer as novidades, interagir com os carros e ainda testar mais de 10 marcas nas pistas de testes e drives espalhadas pelos mais de 23 mil metros quadrados de área externa do espaço. Tendo como slogan a conexão que nos move, a edição de 2018 apostará em pilares como emoção, diversão, interação e experiências. Tudo isso dentro de uma proposta moderna e trazendo novos conceitos sobre mobilidade e tecnologia. Em uma iniciativa inédita no Brasil, o Salão do Automóvel apresentou o New Mobility, projeto destinado a discussões e apresentação de novas tecnologias e soluções no setor de mobilidade. A atração terá um espaço único e completo com exposição, conteúdos e experiências para abordar assuntos como automóveis elétricos e híbridos, automóveis conectados e autônomos, smart seats e serviços de compartilhamento, entre outros temas. Além disso, será realizado o maior test drive de veículos elétricos e híbridos do Brasil. Ampliando tudo o que foi feito em 2016, a organização do evento colocará à disposição do público mais de 23 mil metros quadrados de áreas destinadas a test drive, número 130% maior do que a edição passada. Marcas como Chevrolet, Nissan, Volkswagen terão espaço próprio. Além disso, o evento contará com uma área de test drive exclusiva para veículos elétricos e híbridos. Uma experiência única, com mais de 10 marcas diferentes. Mais de 43 mil test drives devem ser realizados durante os 11 dias de evento. Irrevisão vê... O Diago é o primer número... Obrigado.